Se sentar de manhã Um dia já era certo Ves distância que te transferas E tornar-te de novo Abracido O céu já se sentar Um dia já era certo Ves distância que te transferas E tornar-te de novo Abracido O céu já se sentar Lá atrás chorizou Até que eu já vou partir Na tentativa Tornava o sonho realidade Mesmo ao Zé Eu censurava em mim Tinha vez Oh, bela Oh, bela Oh, moça O céu já se sentar E te aguarda o negre Vem conviver Tinha vida Que eu não sei Tinha vida Quero dizer que o céu já se sentar Ou é uma alma sem maldade, ou é uma coberta, a jornada é sempre a ansiedade, ou é um sonho que sempre me impensar, ou é uma coberta, a jornada é sempre a ansiedade, ou é uma coberta, a jornada é sempre me impensar, tornamos a andar de vida. A jornada é sempre me impensar, tornamos a andar de vida, ou é uma coberta, a jornada é sempre a ansiedade, ou é uma coberta, a jornada é sempre me impensar, tornamos a andar de vida, ou é uma coberta, a jornada é sempre a ansiedade, ou é um sonho que sempre me impensar, tornamos a realidade. A jornada é sempre me impensar, tornamos a andar de vida, ou é uma coberta,